Olá minha galerinha da internet, tudo bom com vocês? Galerinha, eu tô aqui, no reduto de mamãe, aqui mostrando as belezas. Eu vim colher caju, caju do vermelho, né? Tô aqui no inteirãozinho do Rio Grande do Norte, na comunidade de Capinha Sul aqui, que é o reduto da mamãe, da família. E eu vim aqui no quintalzinho colher caju, gente, na época dessa, só finalzinho, faltou três dias pra acabar 2020. Aí eu vim aqui pra mostrar pra vocês como tá lindo os cajus. Lindo, lindo, uma lindeza. Olha o pé aqui. Aqui é os cajus. Olha só. Olha que coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Obrigado.